Sexta-feira, dia 26 de junho de 2015, mais uma edição da EPTV Sport, começando aqui da redação do Jornal NH, comigo, André Henrique, com o João Linden. Tudo bom, João? Tudo bem, André. Diria que hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia, hoje é sexta-feira, né? Deu uma esquentada. Deu uma esquentada. Pô, a gente estava reclamando do frio, né? Esses tempos aí. Eu não gosto de frio pra nada, não vejo nenhuma vantagem. Melhorou então, né? Pra mim tá ótimo, o celular voltou do concerto, só alegria. Beleza. Amanhã a gente tem... Eu já começou um cara que precisa de pouco pra ser feliz. O calor e o celular pra mim já é demais. Tá tudo certo, beleza. Beleza, vambora. Então tá. João, amanhã a gente vai saber se o Brasil vai ou não vai pra semifinais na Copa América, né? Vamos saber. Pra enfrentar o clube que vai se classificar hoje, né? A Argentina, a seleção que vai se classificar hoje. Argentina e Colômbia, né? Argentina e Colômbia, eu acho que é o jogo... Eu acho que é o jogo mais legal dessa... É o mais legal. Dessas quartas de final ali... Dois candidatos ao título ali se enfrentando. Dois candidatos ao título. Eu acho que não era previsão ali se enfrentarem agora tão cedo, né? Da competição. Mas enfim, acabou dando esse enfrentamento. E a gente aguarda um jogo muito bom. Talvez melhor até do que Bolívia e Peru ontem. Não, mas até me surpreendeu, cara. Foi um jogo legal. Foi o oposto total de Chile e... É, verdade. Os dois times eram meio ruins, tipo, já estavam ali meio que... Já estavam... 3x1, 4 gols ali. Aí foi um jogo legal de assistir, assim. Ainda mais pra quem não tinha envolvimento nenhum, assim. Foi um jogo divertido. Eu acho que o jogo de hoje, perdão, entre a Argentina e Colômbia... É, eu também comecei chamando o jogo de amanhã, mas tem a definição hoje, né? Tem a definição. A primeira semifinal tá fechada, né? Peru e Chile. Chile e Peru. Praticamente já tá fechado um finalista, né? O Chile. É. Bem provável. Eu não sei que o Chile, né? E agora o Arangues, muitos torcedores colorados secam o Chile. Agora não adianta mais secar o Chile, porque o Arangues fica igual até o final. Porque mesmo se eles percam as semifinais, vai ter disputa de terceiro e quarto lugar, né? Ah, é verdade. Então, até mesmo a coisa, se o Brasil passar pelo Paraguai amanhã de tarde... Manhã de tardezinha, 6h30, né? 6h30 amanhã o jogo. Já tá definido que o Jefferson também vai até o final da competição, porque também tem a disputa de terceiro e quarto lugar. Ou seja, se o Colorado quiser dar uma secadinha ainda pra ver se os jogadores de volta, a última chance é amanhã com o Jefferson. Beleza. Bom, João, eu acho que o jogo de hoje, a Argentina e Colômbia não tem como apontar um favorito. Claro que a Argentina, com o Messi e tal, sempre, né? Mas amanhã, com certeza, o Brasil é favorito pra cima do Paraguai, né? É, mas eu acho que já foi mais favorito. Eu acho que como o Brasil chegou pra Copa América, ele tava num patamar e depois com as confusões todas, com os próprios desempenhos do Brasil e com a saída do Neymar, obviamente, o Brasil, tipo, perdeu, vamos dizer, nas bolsas de apostas, assim. A vitória brasileira tá pagando um pouco mais agora do que pagaria, sei lá, eu, no começo da competição. Enfim, é uma série de circunstâncias aí que, é, eu acredito nisso, né, André? Que acabam tornando isso uma realidade, não tem como a gente discutir. Eu acho que o Brasil acaba passando, mas até em função do Paraguai ser um time fraco também, né? O Paraguai já não, há alguns anos, já não tem aqueles times competitivos como teve, não disputou a última Copa do Mundo. Enfim, é uma geração meio fraca do Paraguai, que ainda tem o Roque Santa Cruz, que é um cara que a gente tá acostumado a ver na seleção paraguaia. Cara, a minha lembrança parece que eu vi desde que eu conheço futebol, o Roque Santa Cruz é o centroavante do Paraguai. Tem o Lucas Barnos, que tá, pra tá vindo pro Palmeiras, que é um bom jogador. Mas, enfim, tá, não deve fazer frente pro Brasil. É, eu espero o Brasil com mais tranquilidade pra passar pelo Paraguai do que a Argentina, por exemplo, hoje contra a Colômbia, né? Acho que deve ser um jogo mais disputado, mas, enfim, vamos esperar pra ver. Daqui a pouco o Messi consegue ter hoje aí a grande atuação que ele tá devendo com a camisa da seleção. Ah, e tem mais isso, né? E ele pode bater recorde de títulos esse ano, né? Porque ele ou ele, o Masquerano, né, no caso, porque eles já venceram títulos, muitos títulos pelo Barcelona esse ano, a Copa do Rei, o Espanhol, podem ganhar o título pela Chimpãs League, podem ganhar esse título pela Espanha, podem ser campeão do mundo no fim do ano. Enfim, eles têm essa possibilidade, assim como o Daniel Alves, se o Brasil for campeão e o Neymar também, acho que o Neymar é considerado campeão da Copa América, caso não. É, tá no grupo ali, né? Apesar de ter sido, enfim, expulso e depois tomado o gancho, aí suspenso, né, João? Bom, vamos falar também de dupla Grenal, né, João Lindem? Amanhã o Grêmio entra em campo, né, lá em Florianópolis pra enfrentar o Havaí, né? Um Grêmio que tá ali, quase ali, ingressando no G4, né? Sexta posição. Acabou perdendo uma posição em função da... Quarta-feira. Da vitória do Fluminense, né? Mas é uma boa oportunidade aí pro Roger, pro time do Roger, buscar esses pontos fora de casa, que também não venceu ainda fora de casa o Grêmio, né? A gente fala sempre do Inter, né? A gente cobra muito do Inter, é verdade. O Grêmio também ainda não venceu fora de casa e quem sabe contra o Havaí, que também tá bem, né? Tá na décima posição, acho, se não me engano, ali. Ele não faz um... Padrões Havaianos é uma boa colocação. Padrões Havaianos, é. Porque a gente... Eu, ao menos, esperava o Havaí lá embaixo, de repente, brigando a mesma turma do Joinville, e o Vasco estão hoje. Mas a Curitiba também tá muito mal. Mas, enfim, o Havaí acabou surpreendendo, fez alguns pontos importantes, inclusive fora de casa. E agora, recebe o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem que ganhar, sim. Não vou dizer que tem que ganhar, que tem obrigação de vencer, como eu andei lendo, escutando por aí. Mas eu acho que é um jogo que dá pra ganhar, apesar das ausências... Pois é, eu ia te perguntar, será que Galhardo e Marcelo Oliveira vão fazer muita falta aí? Eu acho que vão. Eu acho que vão. Nem tanto pela qualidade deles, mas eu acho que pela... Pelo entrosamento. Entrosamento e a insuficiência dos dois que vão entrar, que são dois meninos, né? O Lucas Ramon tá no Grêmio, acho que há um mês, nem risco. E é um jovem. Tava jogando no Londrina. Tava jogando no Londrina, né? Jogou, tava jogando, sei lá, campeonato brasileiro da Série C, Série D. E o... No outro lado, acho que é pior ainda, né? Marcelo Herbis. Teve pouquíssimas experiências no profissional. Jogou algumas poucas partidas pelo Gauchão, com o Felipão pelo Gauchão. Acabou sendo preterido aí, durante a temporada, pelo Júnior, né? Que acabou passando na frente dele. O Roger, não. O Roger é a tendência que acabe escalando o Hermes e não o Júnior. Então, a gente ainda pedindo o Júnior, né? É, tem muitos torcedores que simpatizam com o Júnior, que gostam do futebol do Júnior. Eu acho que ele também é um bom lateral, um jovem muito promessor. Mas eu acho que, no caso da partida de amanhã, talvez até por ser fora de casa, o Hermes tem características um pouco mais defensivas que o Júnior. De repente, pode ser mais interessante do começar com ele. Beleza, mas fora as laterais, time completo ali, com o Juliano, Douglas, Luan e... Rocha, Pedro Rocha. Pedro Rocha, equipe completa aí pro Roger tirando os dois laterais, né? Força máxima, exatamente. João, o Inter é só no domingo, né? O Inter no domingo recebe o Santos aí, né? Jogo em casa, né? O Inter vai ter uma sequência agora de cinco jogos, três jogos em casa, né? Antes do confronto com o Tigres, né? Pelas semifinais da Libertadores. Tem que vencer em casa o Inter, né? Tem que vencer, o Inter tá ficando muito pra trás no campeonato, são só oito rodadas, mas normalmente os times que são campeões brasileiros, eles terminam a oitava rodada no G4. Normalmente, isso é uma coincidência, coincidência eu não diria, porque somente acho que 2009, aquele ano que o Flamengo foi campeão com o Petkovic e o Adriano, o Flamengo terminou o oitava rodada em sétimo e conseguiu ser campeão brasileiro no fim do ano, mas normalmente o Cruzeiro nos últimos dois anos tava lá em cima já, o campeonato inteiro, né? Acho que já tava até liderando, né? Mas enfim, o bom o Inter não deixar a turma da frente desgarrar, porque caso ele não venha conseguir o título da Libertadores, é importante tentar vaga por ano que vem via campeonato brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil é mais complicada, é mata-mata no que um deslize pode botar toda a tua classificação fora, além de ser só uma vaga, né, André? Só o campeão classifica. É, e o confronto com o Tigres não vai ser fácil, vai ser complicado, né, João? Não, longe disso. Porque são quatro jogos, né, pro Inter, não só ganhar o título da Libertadores, mas conseguir a vaga no Mundial e conseguir a vaga da Libertadores ano que vem também, porque pô, olha quanto tempo o Inter ficou fora da Libertadores, penou pra conseguir essa vaga direta no passado, lembra fazendo gol lá no Figueirense, virando um jogo com gols 41, outro gols 47. Não, não lembro. Na última rodada que o Wellington Silva fez o gol, o Rafael Moura até protegeu o juiz. Ah, sim, lembro, lembrei. Pra te ver, foi nos últimos instantes que o Inter conseguiu a vaga direto, senão ele apoiar a Libertadores. É uma necessidade que o Inter não vai precisar ter caso consiga esse título, tá perto pela quantidade de jogos, mas tá longe pela dificuldade, pela qualidade dos adversários. E por isso não pode vacilar aí no Brasileirão, né, João? Se acaba sendo eliminado aí pelo... O Inter parece que não estreou no Brasileiro ainda, tá vendo? Verdade, é a impressão que dá. O foco tá na Libertadores, né? Acho que foi o Rafael Moura quem deu entrevista coletiva essa semana, dizendo que o próprio Aguirre já conversou com os jogadores sobre isso, né, pra tentar focar no Brasileirão, mas que, admitindo que é difícil, né, com um confronto tão importante assim pela frente. É muito complicado. O próprio torcedor, né, o torcedor do Inter está fazendo um bom número nos jogos no Beira-Rio, mas... Porque aquela coisa, ah, o Brasileirão vai longe ainda, mas... Sempre é aquela sensação que dá pra recuperar a qualquer momento. Mas se ficar muito pra trás não dá não, né? E o bom do Inter, a gente já tem que finalizar o programa por causa do horário, é... O Robinho não vem, né? Que eu diria que é 30 ou 40% do time do Santos, hoje o Robinho não vem. O Santos com muitos problemas financeiros. De repente pode ser uma presa não tão difícil pro Inter, apesar de ter vencido o Corinthians na última hora. E o Inter com o D'Alessandro e o Mar, provavelmente, muito provavelmente, de volta ao time. O Zé Lopes, o Valdívia está à disposição, apesar de que a tendência é que ele comece no banco. Jorge Henrique deva ser titular ao lado do D'Alessandro. Anderson, Rodrigo Dourado, enfim, é um bom time do Inter. Tem condições de bater o Santos, mas se de fato vai vencer só no domingo, a gente vai descobrir, né, André? Isso aí, domingo, seis e meia da tarde, o jogo do Inter. Então, com o Santos no Beira-Rio. Então é isso, o final de semana promete muitas emoções, então, em Campeonato Brasileiro e Copa América, né, João? E a gente fica por aqui, segunda-feira estaremos de volta. Estaremos. Beleza, então é isso por hoje. Fiquem ligados, nos acompanhem, até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri